Pega um bom atividade, tá ligado, atindo improvisado Agora no parceiro você tá meio chapado Então se me gada na casa atrás Você não paga de advogado, quem paga parceiro agora é o seu pai Você tá chapado, eu tô santo confiante Se prepara, a chapa aqui vai estar quente O papaganda de novo tá ligado, é teu verso Pega a genocida, você tá mano, ele terminou o fato verso Que porra é essa mano, eu chego pra tacar E com certeza mano, você não vai voltar tacar O fato verso, mas você não rimou nada, você perdeu Os meus dois rimou mais que o seu Você não tatu nada, não mandem nada, não refletem nada Eu ando em geral, eu posso ligar na parada Porque meu parceiro, eu mando em casa na serra dessa levada Você não tá encaixando, você tá meio levado Agora meu parceiro, eu te mato no improvisado A primeira vez que eu tô rimando Eu tô acelerado, mas eu tô representando ao contrato E você que já é digo, não manda nada Aqui é rima de bandido Eu ando em geral, eu posso ligar na parada Tá acelerado, meu parceiro, você tá falando devagar Que porra é essa mano, eu chego antigo E hoje o meu reto parceiro, você que sai abanindo Eu rimo mesmo da comunidade, eu mando a realidade Mando na maldade, na sacacidade, mando na moral Eu sou original e aqui não tem vez Vou voltar de novo e você vai ser o meu freguês Então eu mando a parada, você tá falando mesmo agora Eu vou te pincar, fala que eu tô pegando, tô sem lugar tranquilo Tá viajando, tá chapado, no marzinho de lojal Eu tô viajando no colchão e tô consciente A chapa vai ficar quente, eu vou voltar Posso não ganhar agora, mas na próxima eu vou representar